Halo, uma das franquias mais famosas do planeta, um projeto que estava planejado para ser uma trilogia, hoje em dia tem 5 títulos lançados, fora o Master Chief Collection, edição que reúne todos os 4 primeiros games da saga. Bom, e para homenagear esta saga maravilhosa, que tal uma lista de 5 curiosidades? Então já se inscreve no canal clicando nesse botão vermelho que fica aí embaixo e vamos começar. Nave de Lego Um fã de Halo chamado Lee Jones resolveu trazer a nave Pillar of Autumn para a vida real, só que em formato de Lego. Com quase 2 metros de comprimento e mais de 90 quilos, a nave teve um custo de 7 mil dólares para Lee, o que convertendo saia em torno de 22 mil reais. O resultado é isso que vocês estão vendo nas imagens, dando destaque para os motores que foram muito bem construídos. Cortana e Peach Por essa você não esperava. Jean Taylor, a dubladora de Cortana também deu voz a ninguém mais, nem menos que a Princesa Peach, além de Toad em alguns jogos do Mario, e também a Dixie Kong de Tongue Kong. Muita pizza! Vocês sabem que desenvolver um jogo pode durar anos, no caso de um blockbuster como Halo 3, foram 3 anos trabalhando incansavelmente. Não é de se espantar que a equipe de produção coma e beba bastante, não é mesmo? Só que o que você não esperava é que a equipe da Bang chegou a consumir mais de 9 mil quilos de pizza e cerca de 24 mil galões de refrigerante, além de meia tonelada de bananas. Bateu até uma fome agora, para ser sincero. Inspirações Para a criação de Masterchef, os designers precisavam de inspirações. Logo, as primeiras opções foram os Power Rangers, justificando a cor da armadura de Chief. Jogos como Doom também foram fontes de inspiração. E até o ator Clint Eastwood entrou na brincadeira. Estátua de cera Pois é, existe uma estátua de cera do nosso querido protagonista no museu de Madame Tussauds, que comemorou 250 anos de história, exibindo o primeiro personagem de videogame no museu. Você pode encontrar o Masterchef de cera na sede de Las Vegas, Hollywood, nos Estados Unidos. Simplesmente épico, vai dizer que não. Então é isso galera, espero que tenham gostado. Tem alguma curiosidade sobre Halo que queira compartilhar? Comente abaixo. Um grande abraço a todos e até a próxima. Você acha que é Promethia? Incoming!